E começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Renner e tá maravilhoso, você não pode perder. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, quero convidar você a se inscrever no meu canal pois tem vídeo novo aqui toda semana e não se esqueça de deixar aquele like, pois ele ajuda muito. E agora chega de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado, vambora! E o nosso primeiro look é um belíssimo conjunto na cor azul. Já provei esse conjunto em uma outra cor, na cor vermelha que também ficou muito lindo, eu amei demais. Eu até prefiro a cor vermelha que eu acho que combina mais com o meu tom de pele. Mas vamos falar dele que esse também está maravilhosamente lindo e veste muito bem. A camisa é no decote V, tem manga longa e o fechamento dela é por botões frontal na cor dourada. O tecido é plano e ele é todo texturizado, tá bem charmosinho esse tecido. E a composição é em 100% poliéster. É gente, é um pouquinho quente, mas eu acho que dá pra usar sim, assim, em dias mais frescos, no verãozão, alto verão, não dá pra usar. A não ser que você usar com ela aberta, com um toquezinho por baixo, um cropped, aí sim, bem ok. E ela possui dos tamanhos do PP ao GG, essa peguei no tamanho M, achei que veste super bem esse tamanho, não tá apertando e nem tá muito larga. Tá no valor de R$159,90 e ela é da marca Cortelli. E a calça no modelo Wide Leg, a cintura dela é mais alta, veste muito bem, gente. E eu andei perdendo um botão aí. Na frente são dois botões na cor dourada, ela possui passantes, possui preguinhas aí na frente, bolsinho. E na parte de trás ela possui um bolsinho fake e no outro lado, gente, ela é lisa. Olha como ela veste bem. Aí uma observação, eu não estou usando shortinhos e ela tá marcando absurdamente, gente, as minhas celulites. Então, teria que ser usada com shortinho. E o tecido é na mesma composição da camisa, tem dos tamanhos do 36 ao 46, essa eu peguei no tamanho 42. E ela é da marca Cortelli, tá no valor de R$179,90. E aí eu tô mostrando pra você o comprimento da camisa, gente. E na parte de trás ela tem uma barrinha mais longa. Ah, e depois me conta nos comentários qual look você gostou mais, pois eu adoro saber. E lembrando que a gente tem cupom de desconto, que é o PATSANTOS, com letras maiúsculas, que dá 10% de desconto nas suas comprinhas acima de R$199,00. E só funciona através do meu link que eu deixo na descrição do vídeo, ok? E agora vamos embora pro próximo look, que é um belíssimo vestido. E no vídeo anterior, gente, eu provei ele na cor rosa. Parece um rosa, parece um coralzinho, um laranja, gente. Mas tá muito lindo. E esse, o bege, é pras pessoas, assim, que gostam de uma corzinha, assim, mais neutra, que não gostam de chamar tanta atenção. Eu já prefiro o outro, gente. Mas esse aqui não fica atrás, pois tá muito lindo. Ele é numa malha de orli, é tão vestido, assim, bem fresquinho. Na parte de trás, gente, eu não gostei tanto, porque fica saltando as minhas gordurinhas. Mas ele tem um decote maravilhoso, que é um decote coração. O caimento dele tá perfeito. E ele tem uma barrinha, gente, mais larguinha, assim, um babado, uma aria, assim, perfeito. Ele é no comprimento midi, tem as alcinhas mais largas, que dá pra você usar com sutiã, que vai ficar bem escondidinho. É que eu não escondi aí, mas dá pra você esconder perfeitamente. E a composição dessa malha de orli é de 51% de viscose, tem 49% de poliamida. E ele possui um fechamento em zíper invisível, que vai até a altura do bumbum. E ele possui dos tamanhos do PP ao GG, esse pequeno tamanho M, e tá no valor de R$199,90. E com o meu cupom de desconto de 10%, que já dá pra aplicar, né, nesse valor desse vestido, ele vai sair por R$179,90. Gente, tá um precinho, assim, bem ok. E tá um vestido, assim, bem bonitão. Uma amiga minha comprou ele na cor rosa e colocou com uma blusinha bem fininha por baixo, assim, pro dias mais fresco, e ficou bem bonitinho, gente, eu adorei. E vambora pro próximo look, que com certeza foi o meu preferido, gente. Essa calça tem uma regatinha que faz conjunto com ela, assim, que é linda demais. Porém, não tinha meu tamanho, fiquei muito triste, mas falei, eu vou provar assim mesmo a calça, com uma regatinha na cor preta, uma regata de tricô maravilhosa. Só que eu fiz um Paranauê aí na frente, porque ela é uma regatinha, assim, normal. Eu transei ela aí, gente, eu cruzei, na verdade, ela aí na frente. E também gostei muito dessa proposta. Já já vou mostrar pra vocês a proposta dela verdadeira. Ela possui decote V e tem um detalhe nas alcinhas em corrente na cor preta. Essa não tem condições, gente, de usar com sutiã de alcinha. Teria que ser um sutiã, tomara que caia, ou até mesmo aqueles protetores, gente, de seca, fica bem ok. E o tecido é uma malha retilínea de tricô com composição de 88 de viscose, 10 de poliéster e 2% de elastano. Olha só como ela vestiu na parte de trás. Gente, ficou perfeito esse detalhe, gente, eu adorei. E ela possui dos tamanhos do PP. A UGG, essa pegando tamanho G, tá no valor de R$139,90 e é da marca Cortelli. E agora vamos falar dessa calça com essa estampa de borboletas, né, gente? Asinhas de borboletas que tá maravilhosa. Esse tom de cor, gente, que é o branco, o marrom e preto. Ficou uma combinação perfeita. Vocês têm que ver a regata, gente, a blusinha que faz conjunto com essa calça. Que linda que é. Eu ainda vou provar ela e vou trazer pra vocês que fica perfeito. E agora eu tô mostrando pra vocês aí a blusinha normal, como é que ela fica linda também, né, gente? Dá pra ser usada assim também. Agora a calça. Possui cintura alta, tem elástico nas costas. E o tecido é plano, é um poliéster. É em 100% poliéster. Então, um tecido assim bem fininho. Eu achei que ele tá bem fresquinho. Ela tá com um ótimo caimento e ela possui dos tamanhos do 36 ao 46. Essa peguei no tamanho 42. E ela tá no valor de R$199,90. E ela é da marca Cortelli. E aí eu tirei ela pra fora, a blusinha, pra vocês verem o comprimento dela. E olha o detalhe da corrente, que maravilhoso. E agora vambora pro próximo look, gente. Que agora eu continuei com a mesma calça. Essa calça maravilhosa. Dá pra você fazer N combinações. E coloquei esta camisa maravilhinda, né? Olha que camisa mais chique, gente. Amei. Ela possui gola colarim, tem manga bufante. E olha esse detalhe do punho, gente. Com três botões na cor preta. Que dá aquele contraste, né? Com essa cor branca. E ela possui esses detalhes, gente. Dobradinhos aí na frente. Que dá aquele charme, né? Só que eu usaria essa camisa, gente. Com uma blusinha branca bem fininha por baixo. Porque eu achei que ela ficou muito transparente. Mas eu amo uma camisa. Olha esse detalhe. Olha o caimento desta manga, gente. Eu não estou exagerando. Ela tá muito linda mesmo. E olhando agora, gente. Pro vídeo. Me deu um arrependimento de não ter trago essa camisa pra cá, gente. Que vocês não tem noção. Olha que linda. Daqui a pouco eu vou tirar ela toda pra fora. Pra você ver o comprimento dela, gente. E olha o detalhe que ela tem atrás, gente. Ela tá muito perfeita. Tá uma camisa assim, bem chique mesmo. Zero defeitos. E eu peguei ela no tamanho M. Ela possui dos tamanhos do PP ao GG. E ela tá no valor de R$179,90. E ela é da marca Cortelli. E o bom de camisa, gente, que nunca sai de moda. E se sair de moda também, a gente usa do mesmo jeito. E ela tá muito linda. Ai, já quero. Socorro, meu Deus do céu. E o nosso próximo look é um vestido na cor beige. Ele é no comprimento longo. Tem decote V. Tem manga curta dobradinha. E tem esse cinto faixa com fivela. Esse cinto faixa, gente, é costurado no vestido. Ele não é removível. Porque geralmente a gente gosta de variar, né, gente. A gente tira um cintinho, coloca outro de outra cor. Mas esse aí não tem como você colocar outro. Aí esse aí mesmo, pronto, acabou. E o tecido dele é plano, é uma viscose. Com composição de 92% de viscose. Tem 8% de poliéster. Ele não é forrado. E não achei que ele fica transparente, gente. Eu acho que a transparência dele é bem ok. Não foi o meu vestido preferido. Não sei se é porque eu peguei no tamanho M. Não sei se o P ficaria legal. Porque ficou bem grandinho aí na frente. Eu acho que tá com muito tecido. É onde eu não curti tanto. Ele tem nos tamanhos do PP ao GG. Esse peguei no tamanho M. Ele é da marca Cortelli. E ele tá no valor de R$259,90. E aí eu tô mostrando a parte de trás, gente. Ele tem um franzido aí na cintura. Que dá aquela cinturada. Olha só. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais curto. Eu acho que eu ia gostar mais, gente. Não sei. E aí, o que vocês acharam desse vestido? Me conta nos comentários. Pois eu adoro saber. E agora eu vou mostrar pra vocês o detalhe do transpasse que ele tem aí na frente, ó. Tem bastante tecido. Eu acho que é por isso que eu estou estranhando. E agora, vambora pro próximo look. Que esse daqui, gente, eu amei. Demais, 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 gente. Que camisa linda. Que calça maravilhosa. Eu amo um laranja. Socorro, meu Deus. Eu abri aí pra vocês terem uma noção da cor, gente. Porque eu não sei porque que o laranja não fica tão perfeito nessas cabines da Renner. Não entendo. Mas, já já vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês terem uma noção desse tom de laranja. Gente, esse tom de laranja é muito maravilhoso. A camisa possui gola colarim. Tem manga curta balonê. Achei que ela apertou um pouquinho, gente, nos meus braços. Mas é porque o braço da amiga de vocês aqui tá bem gordinho. E essa estampa em arabesco, gente, tá perfeita. E ela tem uns pontos, gente, na cor laranja. Que dá aquele link com a calça, né? Que fica perfeito. Olha só como ela vestiu na parte de trás, gente. Ah, essa camisa tá muito maravilhosa. E o tecido é plano. É um viscolinho. Com 68% de viscose, 28% de linha e 4% de fibras diversas. Então, uma camisa, assim, bem fresquinha. E ela possui dos tamanhos do PP. Ao GG, essa peguei no tamanho P. Deve ser por isso, gente, que tá apertando os braços. Mas eu acho que ela ficou perfeita aí nos ombros. O caimento tá perfeito. Só os braços mesmo que tá apertando. E ela tá no valor de R$159,90. E ela é da marca Cortelli. E a calça é no modelo cenoura. A cintura dela é bem alta. Ela possui preguinhas na cintura. Possui bolsinhos aí na frente. E na parte de trás, ela é lisa. E o tecido é plano, com 91% de viscose. Tem 9% de poliéster. E ela possui os tamanhos 40, 44 e 46. Essa eu provei no tamanho 44. Achei que ela vestiu super bem. E ela também tem na cor marrom. E ela tá no valor de R$159,90. É da marca Cortelli. E agora, aproveitando essa calça maravilhosa. Eu peguei essa blusinha no modelo Bata. Com decote quadrado. Tem manguinha 3 quartos. A manguinha fica bem soltinha. E tem esse detalhe em elastano, gente. Nos ombros. Olha que linda. Que linda que ela é. Eu adorei. E tá uma estampa floral, assim, bem charmosa. O tecido dela é plano. Com composição de 90% de viscose. E 10% de linha. Tá uma bata, assim, bem fresquinha. E os tons de laranja da blusa, gente. Combinou super com o tom da calça. E o decote dela, da parte de trás, é reto, é quadrado, gente. Tá perfeito. E tem um detalhe em amarração maravilhoso. Olha só. Que linda. Tá bem em verão mesmo, essa batinha. Tá bem maravilhosa. E já já mostro pra vocês o comprimento dela. Que dá pra usar também ela toda por fora. Que ela fica bem soltinha. E ela possui dos tamanhos do PP ao GG. Não achei ela transparente. Por ela ter um fundinho, assim, mais claro. E eu peguei ela no tamanho P, gente. Pode acreditar. O P ficou bem ok, ó. Então, uma modelagem, assim, mais ampla. E ela é da marca Marfino. E tá no valor de R$139,90. E eu amei esse look, gente. Já quero. E o nosso próximo look, eu adorei, gente. Mas eu tenho que mostrar pra vocês essa jaqueta. Eu sei que as meninas do Nordeste vai querer me matar, né? Porque tá bem quente aí. Que saudades do calor. Meu Deus. Socorro. Não aguento mais esse frio de São Paulo. Mas vamos falar dessa jaqueta, né, gente? Que tá muito linda. Ela é em couro fake. Olha esses recortes que ela tem. Tem bolsinhos nas laterais. E o fechamento dela é por zíper. Ela possui golinha careca. Vestiu super bem. Peguei no tamanho G. E ela tá no valor de R$259,90. E é da marca Blue Steel. E ela tá no comprimento médio, assim. Um comprimento bem ok. E ela é forrada em 100% poliéster. E esse tamanho, gente, dá pra fechar normal, gente. Geralmente não dá pra fechar por conta do quadril. Mas ela fica em cima da cintura. Olha só que linda que ela é. Vestiu super bem. E agora chega de falar da jaqueta. E vambora falar do look que está por baixo dessa jaqueta. Que é um look, assim, bem fresquinho, gente. E com a estampa que eu mais amo, gente. Essa estampa em tons de laranja, beige. Ah, que linda. Esse detalhe em vermelho. Ai, a cara do verão, né? A blusinha possui decote redondo. Tem manga curta. E ela tem um detalhe, gente. Com um botãozinho aí. Com preguinhas nas manguinhas. Achei esse detalhe, assim, bem interessante. Que dá uma enriquecida na peça, né? E o tecido é uma viscose. Com composição de 100% viscose. Tá uma blusinha, assim, bem fresquinha. E o comprimento dela é bem ok. E ela possui dos tamanhos do PP ao GG. Essa peguei no tamanho M. E ela tá no valor de R$119,90. E ela é da marca Cortelli. Olha esse detalhe, gente. Que eu falei do botãozinho. Ele é quadradinho. Tá bem maravilhoso. E pra combinar, peguei uma bermuda na cor beige. O comprimento dela tá bem ok. Ela tem esse detalhe, gente, transpassado aí na cintura. O cos com botões duplos. O fechamento desses botões são de pressão. Possui passantes. Possui um detalhe em fendinhas na barra. Possui bolsinhos embutidos. E na parte de trás, ela é lisa. Olha como ela vestiu bem essa bermuda, gente. Eu adoro. Eu tenho até uma preta. Que eu comprei o ano passado. Sempre a gente vai ver dessas bermudinhas na Renner. Sempre tem. E ela tem na cor preta, na cor verde e na cor beige. E o tecido é plano. É um algodão com 97 de algodão e 3% de elastano. E agora eu estou mostrando o detalhe do bolsinho fake que tem em um dos lados. O outro lado é liso. Olha só que linda que ela é, gente. Perfeita. E ela possui dos tamanhos do 36 ao 48. Essa peguei no tamanho 42. Vestiu super bem esse tamanho. E está no valor de R$119,90 e é da marca Cortelli. E aí eu tirei a blusinha toda por fora para você ver o comprimento. Gente, o comprimento é bem ok. E agora o nosso próximo look, gente. Ah, que pena, viu? Ai, a blusa está linda. Mas a calça... Eu não sei se eu adorei essa calça, gente. Mas vamos falar da blusinha. Ela tem golinha mais alta. Ela é toda canelada. É uma malha de tricô canelada, gente. Perfeita. E ela tem outras cores também. Ela é no modelo regata. Tem 54% de viscose e 46% de poliamida. Está um tecido assim bem macio, bem confortável. E ela possui dos tamanhos do PP ao GG. Está no valor de R$99,90. Achei que o preço está bem ok. Peguei no tamanho M e é da marca Cortelli. E ela tem na cor rosa, preta, verde, verde lima. Ela tem cinza, no azul, no rosa e no branco. Agora vamos falar da calça. É no modelo pantalona. Tem elástico na cintura e tem essa estampa listrada na barra que eu adorei, gente. Possui bolsinhos aí na frente. Olha a cintura elástica dela na parte de trás, gente. Está uma calça assim hiperconfortável. Porém, eu não gostei dela, gente, do detalhe aí da frente. Achei que ela está muito transparente. E o tecido é um viscolinho. E a composição é de 85% de viscose e tem 15% de linho. Se ele estivesse colocado um pouquinho a mais de linho, gente, não ficaria essa transparência feia que ficou aí na frente. Eu não curti. Esse detalhe, gente, você pode colocar shortinhos nude que não vai adiantar por conta que tem esse forrinho que está bem grosseiro aí na parte do zíper. Mas essa calça com conjunto, gente, com a blusa transpassada dá aquela disfarçada e dá para usar super. Aí teria que comprar o conjunto e só usar o conjunto ou então combinar a blusinha com shortinhos brancos ou outro tipo de calça. Eu acho que essa calça fica bem estranha, gente, com esse detalhe aparecendo aí. Mas se você gosta, se joga, está tudo certo, está tudo ok. E eu peguei ela no tamanho G. Ela está no valor de R$199,90 e ela é da marca Marfino. E a blusa que faz conjunto, gente, ela é no modelo regata, tem gola redonda e tem esse transpasse frontal. É o detalhe que eu falei que dá uma disfarçada nesse detalhe feio do zíper. E ela tem essa estampa toda listrada, tá? As cores estão bem bonitas, bem, assim, bem chique, bem carinha de verão. O tecido é o mesmo da calça. E essa blusa tem dos tamanhos do PP ao GG. Essa pega no tamanho P. E ela está no valor de R$159,90 e é da marca Marfino. E com certeza eu usaria as duas peças juntas. Só a calça, eu acho que não ficaria muito confortável, gente. E agora vamos embora para o próximo look que está maravilhoso, que é um belíssimo conjuntinho, bem fresquinho. Gente, eu amo essa blusinha, eu acho que ela veste muito bem. E eu achei esse shortinho, gente, eu fiquei encantada. E tem a calça também. Eu ainda não provei a calça, mas vou trazer o conjunto com a calça, que também, ó, eu tenho a impressão que deve ficar belíssimo esse conjunto com a calça. A blusinha no modelo regata, tem gola router, tem transface na gola com detalhe em botão. E a estampa é geométrica. O tecido é plano, é um viscolinho, com composição de 68% de viscose, 28% de linha e 4% de fibras diversas. E não pinica nada, gente. Então, um tecido, assim, bem fresquinho. E ela tem esse detalhe, gente, vazadinho aí no busto. E na parte das costas também tem um detalhe vazado. Olha como ela veste bem, gente. Linda demais essa blusinha. E ela tem dos tamanhos do PP ao GG, peguei no tamanho M, e tá no valor de R$139,90. E ela é da marca Cortelli. E os shortinhos tem cintura alta, tem o cos mais largo, e o fechamento são por botões duplos aí na frente e zíper. Possui bolsinhos, tem preguinhas aí na frente. Na parte de trás ele é todo liso. E o tecido é plano, é na mesma composição da blusinha. Vestiu super bem. Não achei ele muito curtinho, eu acho que ele tá na medida, eu super usaria. E possui dos tamanhos do 36 ao 46. Esse peguei no tamanho 44. E acho que esse tamanho ficou bem ok, gente. Não tá apertando, tá... E tá no valor de R$159,90. E é da marca Cortelli. E agora eu tô mostrando pra vocês o comprimento da blusinha, gente. Ela tem umas fendinhas nas laterais. E tá muito linda. Eu amei esse look, eu super usaria. Imagina esse look com tênis branco, gente. Ou uma rasteirinha. Ah, perfeito. E esse vai ser o nosso último look. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like pra ajudar a amiga de vocês aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo com bastante novidades.